Fala gente, tudo bem? Estou aqui de volta no Zindas, carnes e derivados. Aqui você encontra só delícias, carnes de primeira, derivados vocês já conhecem. Então vem pra cá, aqui em Guaramirim. E agora a gente vai conversar com ele, nosso amigo Márcio, que preparou uma peça. Hoje eu vou ter o dia de açougueiro, viu? Dá um pouquinho de medo, mas eu não vou fazer nada, eu só vou olhar. Márcio, tudo bem, tudo certo? Tudo ótimo, Ariel. Maravilha. Prazer em receber vocês de volta aqui, na nossa casa. Sempre um prazer estar aqui, o outro vídeo foi o maior sucesso, né? Hoje a gente vai brincar de açougueiro, eu não vou, ele é açougueiro profissional. E ele já preparou uma peça. Ô Márcio, apresenta pro pessoal essa peça aqui, qual que é o nome, como é que funciona, o que vem. Ariel, esse aqui é o filé simples, né? Sim. Esse aqui a gente chama de filé simples meia lua. E esse aqui, filé simples ponta de agulha. Diz aí pessoal, deixa nos comentários qual que vocês preferem. É o meia lua ou é o ponta de agulha? Muito bem, muito bem. Eu qualquer um, se é carne dos hinders, eu tô pegando qualquer um. E bom gente, como eu falei que a gente hoje está de açougueiro, agora a gente vai cortar uma carne. E eu vou ajudar o Márcio, sabia? É, que tem coragem. Vamos lá Márcio. Vamos lá, liga lá, Ariel. Como é que faz? Qual que é o botão aqui? De cá. Esse aqui? Isso. Mas é pra direita ou pra cá? Pra lá. Pra cá? Pra lá. Pra lá? Tá. Pode ir? Pode. Vai, vai. Eu tenho até medo, eu tenho até medo. Foi. 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 Bom gente, já cortamos a carne, o pior já passou, agora vamos para a parte boa, o Márcio já está aqui segurando as peças, olha que filé, que delícia! E o Márcio, você estava falando para mim ali sobre aquele tempero de igreja, aquele churrasco de igreja lá, como é que funciona aqui no Zinders? Isso Aurel, a gente faz um tempero tradicional, festa de igreja, aquele que todo mundo gosta, eu vou dar uma dica para vocês, que gostam de fazer aquele temperinho em casa também, que é muito bom, vem comigo! Vamos lá, vamos lá, como é que faz? Aqui a gente já tem o nosso temperinho pronto, receita da casa, o que eu vou dar a dica para vocês? A carne, quando a gente encerra, ela vem com esse pozinho da máquina ali, né? Sim, que é natural, né? O que a gente faz? A gente prepara uma bacia com tempero, a gente usa a própria cebola e dá uma lavada na carne Olha aí, que interessante! Para expor as fibras, né? E ajudar a penetração do tempero Que ideia, que ideia! Colocamos em outra bandeja, retiramos o processo na outra peça Tá Tiramos o excesso daquele pó de serra que fica, e agora, aquele toque de mestre, né? Uh! I like, I love! Aquele temperinho show! Tá aí, meus amigos, só deixar marinar e daqui para a churrasqueira! Prazer ou nela? É isso aí, gente! Zinders, carnes e derivados! É isso aí, pessoal! A Zinders só tem carnes para você, com certeza, de alta qualidade Gados selecionados, estão sempre nos melhores leilões Sr. Romeu Carlos Zinders, Guaramirim, muito obrigado! O último da noite e o maior comprador da noite Muitíssimo obrigado, Romeu Carlos Zinders, Guaramirim Lá do ladinho de Jaraguá do Sul Estão sempre nos melhores leilões para trazer para você qualidade, né? Já diz, né? Trazendo qualidade para a sua mesa E agora, eu vou apresentar para vocês uma peça que é só minha Só minha, se você quiser, tem aqui para você, mas essa é só minha E o Márcio vai mostrar para a gente aqui, essa picanha Quem que não gosta de picanha, né Márcio? Isso mesmo! Olha aí, depois eu te ensino a dar aquela moada na sua faca em casa Tá, mas fica longe, eu tenho medo! Então vamos lá, vamos fazer o corte da peça Vamos lá! Aquele corte especial, dedo e meio de grossura Certo! Olha o marmoreio dessa peça ali Ó! Meu Deus do céu! Essa lá no capricho! É isso aí, gente Zinders, carnes e derivados Sempre trazendo para você muita qualidade, viu? Olha aí Essas peças são todas minhas Só minhas É isso aí Só a qualidade para você, gente É isso aí, né gente? Tá se apaixonando pelos Zinders, né? Ó, tá chegando o Natal, tá chegando o Novo, né? Aquele fim de ano, aquela correria Faça já sua encomenda aqui nos Zinders, tá bom? Gados da Europa Só coisas boas para você O Márcio e toda a equipe Oferecendo qualidade, né Márcio? Isso, isso mesmo, Valoriel A gente trabalha com Nelore, Charolês, Angus e Devon Só filé Vem para cá, Zinders! E bom, gente, estar aqui em Guaramirino Zinders, carnes e derivados É sempre uma delícia É sempre bom demais E convidando você a conhecer os Zinders Visitar a página deles Através do QR Code que tem aqui no vídeo, tá? Só você sair bem fácil E vem para cá, tá certo? E olha, gente, aquela perguntinha básica, né Márcio? Do filé simples Essa é a ponta de agulha E o outro lá Eu só sei comer só O pessoal de casa responder para a gente Qual que eles preferem? É o filé simples meia lua Ou ponta de agulha? Então, responda aí E olha, quem responder E dar aquela resposta maravilhosa Tem mais chances de ganhar o sorteio, tá? E como a gente já fez um sorteio passado E foi o maior sucesso Agora a gente está caprichando mais, hein? 2kg de filé simples Tem um tempero maravilhoso para você E também a nossa amiga A nossa assistente Pega o saco de carvão lá para a gente Ó, é tudo para o seu churrasco Tudo para você Só a qualidade, hein? Então, ó Mais esse saco de carvão aqui, tá certo? Então, gente Curta, compartilha Marque os amigos Vem aqui para os Zinders O seu churrasco com certeza está garantido aqui Só trabalham com qualidade Gado da Europa, meu amigo E está chegando mais, né? Está chegando mais Hoje chega 58 cabeças no nosso confinamento Meu Deus do céu 58 cabeças, gente Então, ó Obrigado a todos aí Sempre pelo carinho Que está participando sempre com a gente Márcio A próxima A gente vai aprontar mais, viu? Vai ser lá na rádia Nem te conto Fique aguardando Valeu, gente! A mais querida 94,3 5,3 5,3 6 Obrigado.